Meu nome é Luiz Carlos de Alencar, eu sou oriundo de Salvador, Bahia, Itapuã, Barra de Itapuã. Estou aqui no Rio de Janeiro desde 2003, com a intenção de me fixar. Eu já venho, frequento o Rio de Janeiro por motivos familiares, desde sempre, desde criança. Tinha aqui minha avó e meu avô que moravam aqui, então minhas férias sempre foram por aqui. Quando eu me formo na graduação de Direito pela Federal da Bahia, eu opto por começar do zero o cinema, no sentido de vir para um lugar que eu não tinha conexões audiovisuais nenhuma, do campo audiovisual nenhuma, e me joguei. Então, a minha graduação é em Direito, como uma tática que eu usei aqui no Rio de Janeiro para conhecer pessoas, eu fiz uma especialização lá do Censo, em comunicação e imagem, na PUC, conheci algumas pessoas aí. Mas foi muito a partir das minhas conexões com os movimentos sociais que se deu realmente minha entrada nesse universo do dito cinema independente do Rio de Janeiro. Eu vinha de uma militância na Bahia, junto com grupos que trabalhavam com a educação jurídica popular e frequentava, a partir do movimento estudantil, organizações anarquistas. E, num segundo momento, comecei a participar de movimentos de luta pela terra e de movimentos de ocupação urbana em Salvador e também movimentos de movimentos de saúde. E, quando eu chego aqui no Rio de Janeiro, um cineasta, um tempo depois que eu já morava aqui, ele precisava de uma assistência de direção, uma pesquisa na Bahia, na área de profissionais do sexo. E eu tinha uma atuação junto aos profissionais do sexo de Salvador e o levei para conhecer o chamado Baixo Meretricio. E, por isso, pela afetividade e pela afinidade no trabalho, eu comecei a trabalhar, a atuar com o José Itaraújo, com o cineasta José Itaraújo. E, junto, ficamos sete anos com essa parceria e eu na posição de assistente de direção dele. Essa é a minha formação, Arthur. Direito. E, a partir do direito, essa prática não tradicional do direito na Bahia, junto a grupos que atuavam pela pesquisa e pela extensão, é que eu tive contato com os movimentos sociais. E aí eu comecei, junto aos movimentos sociais, dentro do direito a praticar audiovisual. Registrando as atividades, fazendo vídeos que traziam reflexões, depoimentos, enfim, sobre aquelas lutas que estavam sendo acompanhadas pelos grupos de pesquisa e de extensão da Federal da Bahia, do curso de direito. Minha formação se dá pela prática. Num momento muito posterior, em 2011, é que eu vou ser assistente de João Ito, e, ao mesmo tempo, aluno, de um curso de formação em Cabo Verde, numa parceria entre Cabo Verde e o Brasil. Eu fico alguns meses lá e desempenho esse papel duplo de assessorá-lo em algumas atividades por lá, na medida em que ele não morava lá. E aí também tive muita formação, tive uma oportunidade muito boa. Mas aí já em 2011, muitos anos depois, eu já tinha muita prática em cinema. Mas pode-se dizer, se você quiser resumir, que foi na base do se jogar, da prática, que eu fui aprender a fazer cinema. Até porque na Bahia não tinha aquele período de faculdade de cinema. E aí você encontra o Vlad, mais ou menos em 2012, 2013? Em 2012. Eu, num segundo momento das minhas parcerias aqui com cineastas, ele vai se dar com o Silvio Tendler. E eu fui diretor assistente de Silvio Tendler durante três anos e meio. No primeiro ano foi 2011. Em 2012 a gente expandiu a equipe, porque precisava de mais pessoas para cuidar dos projetos, ser assistente de direção dos projetos. E uma dessas pessoas foi o Vladimir Seixas, que eu conheci quando ele acompanhava um personagem que a gente entrevistou para um projeto de Silvio Tendler. E quando eu e o Silvio Tendler pensamos em nomes para assistência e direção de alguns projetos, o nome do Vlad se deu de forma muito bem, porque o Vladimir já era conhecido do Silvio Tendler. A minha relação com o Silvio Tendler foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu tive a oportunidade de desenvolver na produtora dele, na Cariban, uma capacidade de coordenação de projetos, de coordenação de equipes e de criação, que o Silvio Tendler me proporcionou. E nós vivíamos cinema 24 horas por dia, sete dias por semana. A nossa relação com a política, com as questões que nos cercavam naquele período de 2011, final de 2011 a 2015 foi de profundo afeto cinematográfico, por assim dizer. Eu sou muito grato à minha vivência na Caliban, e até porque uma das grandes coisas que essa convivência me legou foi ter conhecido o Vlad. Juntos trabalhamos por anos lá dentro, fizemos mais de 60 obras nesse período de menos de 3, 4 anos. E resolvemos voltar a fazer os nossos projetos. Porque a vivência era muito intensa na Caliban, mas os nossos projetos particulares ficaram parados. Ou ficaram parados, ou era um mandamento muito devagar para o que a gente estava querendo. E também precisamos recordar que nós estamos falando de um período muito rico de protesto social no Rio de Janeiro, que marca a vida de todo mundo que foi ativo naquele processo, naquele momento. Que viveu os protestos sociais hoje naquele momento. E eu não estou me falando só de 2013, estou falando desde 2011, onde os processos de ocupações de praças públicas no mundo, o Rio de Janeiro teve a sua manifestação, a Ocupa Rio, que foi muito importante para a minha formação e política. Eu vivi ali durante 40 dias. E a gente ia trabalhar, a Caliban era do lado, na Glória, a Ocupa Rio na Sinelândia. Muitas vezes eu ia tomar banho na casa de amigos e amigas minhas que moravam ali para ir trabalhar na Caliban e voltava para a praça. Então foi um momento muito importante que energizou a cidade, aproximou grupos, fez com que pessoas se conhecessem. E muitas ações coletivas foram desdobradas a partir dali. E tenho certeza que foi mais um fermento para o que vai acontecer no final de 2012, e sobretudo em 2013, nessa cidade. Que aí eu já conheci a Vlad. E juntos nós começamos também a viver isso a partir do audiovisual. Isso foi interessante, porque com o Vlad eu volto a pensar minha presença nessas movimentações sociais a partir do audiovisual. O que até Vlad, minha presença era pensada a partir de uma atuação enquanto integrante do movimento social, ou integrante dos coletivos que estavam ali como aliados dos movimentos sociais. Mas com o Vlad eu começo a pensar um outro lugar, que talvez fosse o lugar que me faltava no amadurecimento. como alguém que estava ali exercitando, trabalhando com a linguagem audiovisual. Isso para mim sempre foi uma coisa muito ambígua, muito imatura, até esse momento da minha vida. E com o Vlad a gente aprende esse lugar, e eu, sobretudo, vou viver e começar a amadurecer minha perspectiva de atuação, e talvez também passe a ser de conhecimento, de reflexão, como alguém que está na linguagem audiovisual. Então, eu conheço o Vlad ali. Quando chega em 2015, nós resolvemos, que era o momento de a gente dar um passo diferenciado, sair da Caliban e criar a Coro de Rato como uma espécie de organização de um fazer nosso partilhado. Nós que viemos de trajetórias individuais, naquele período, a gente compreendia que a gente precisava de uma parceria na compreensão do quanto um poderia somar no trabalho do outro. e tatear a Coro de Rato como um espaço de realização dos projetos, de retomada dos projetos. E também, agora, o mais difícil, como um espaço de sustento. É o mais difícil de todos. Um espaço também de a gente conseguir o gapão, conseguir com que o nosso trabalho também tivesse uma dimensão de sustento mesmo, de financiamento das nossas vidas. Essa é a parte mais difícil. Você perguntou qual é o objetivo central. Não sei se existe um objetivo central, mas eu acredito que esses dois objetivos sejam fundamentais. A Coro de Rato como um espaço de sustento, das nossas vidas, e como um espaço que permita a produção de obras audiovisuais. Que permita, sobretudo, que a gente viva o nosso fazer criativo. Mais do que as obras propriamente ditas. Então, eu vejo a Coro de Rato como um sistema de organização nosso que possibilite atuar. A partir da linguagem audiovisual. Porque também não se encerra em nós dois. A Coro de Rato também é atravessada por essas movimentações que acontecem na cidade. Sejam de pessoas ligadas ao cinema, independente, que nos procuram, que nos articulam, recebem nosso apoio, trocam. até os movimentos sociais propriamente ditos, que também veem na gente um lugar, uma parceria para que a gente possa colaborar com, não só com possíveis registros, elaborações de obras, de narrativas sobre essas lutas, mas também como companheiros de lutas, de construção dessa mudança, dessa busca de liberdade. Inclusive, o nosso lema inicial era esse, imagem e liberdade. Liberdade aí não é somente compreendida como uma autonomia do indivíduo ou da parceria, mas compreendida também como uma liberdade entendida para além dos constrangimentos do capital, do Estado, e como um fazer que se renova e que se atualiza e que se põe em questão na tua própria existência. Uma liberdade é um conceito mais de busca do que propriamente um modelo ideal de chegada. O conceito de independente, eu não vou nem aprofundar, porque eu acho que todo mundo deve ter falado sobre a relativização do... Independente, é uma palavra relativa, independente ao quê, em relação ao quê. Então, eu prefiro, normalmente eu prefiro as palavras mais afirmativas, um cinema autônomo, um cinema que busque a sua própria viabilidade e aí incluindo o sustento das pessoas envolvidas nesse trabalho, no caso eu e Vlad e mais gente, que também são parceiras nossas na Coro, que cinema é esse e como é que ele se afirma? A verdade é que ele é impraticável. A sobrevivência, por si só, é um conceito que deve ser minado, porque não estamos falando de sobrevivência, sobrevivência é o que nos resta, dos escombros nos quais nos encontramos. Então, pensar um cinema que nos dê sobrevivência já é assumir o lugar da precariedade, da escassez com o único lugar possível. Então, se a gente está discutindo ideais, uma compreensão de que cinema é esse que a gente gostaria, baseado na autonomia, a gente quer um cinema de vida, um cinema de vivência. Qual vivência seria essa que nos faria viver uma plenitude dessa autonomia? Um cinema que nos trouxesse, a partir do criativo, a partir de um exercício criativo libertário, um encontro com as pessoas, um encontro com aquilo que a gente não conhece. Então, um processo de conhecimento que fugisse da estratipia, que fugisse do lugar comum, que fugisse do território colonizado. Mas também um cinema que nos trouxesse o afeto, que nos produzisse conexões. E, sobretudo, um cinema que nos possibilitasse mudança. Um cinema de enfrentamento, um cinema de destruição, porque tem um projeto ou projetos de criação, não o inverso. A energia criadora não é em si a destruição. A destruição é uma consequência direta da criação que nós queremos. Então, o grande cinema, para mim, aquele com quem eu me identifico, seria um cinema que conseguisse colaborar num processo de luta maior, na construção, na busca dessa mudança, na busca da liberdade, mas que fosse livre de constrangimentos internos e externos de qualquer patrulha ideológica nesse sentido. Então, é impossível você pensar numa perspectiva de vida num sistema de morte. Portanto, afirmar a vida num cinema só é possível como enfrentamento à morte. Um cinema que se diz autônomo, que busca essa autonomia, cinema libertário, ele tem que ser um cinema que, no seu fazer crítico, ele produz essas conexões de mundo que ele busca, que é a parte mais difícil. Como você ter afeto na sua equipe, como você produzir uma ética na relação com o entrevistado, e que conteúdo e forma nós precisamos pensar que, de alguma forma, que, de algum jeito, nos produza potência e produz a potência naquele que nos assiste. eu não vou te dizer por que caminho ir, mas eu acho que isso são princípios que podem nos ser norteadores. Na prática, eu e Vlad temos constantemente a angústia de não conseguirmos nos sustentar com o que a gente faz. Então, nós vivemos, basicamente, de apoios que nós construímos nas nossas trajetórias individuais ou conjuntos de vida. Eventualmente, nós temos uns projetos que conseguimos vender, criar, construir parcerias que nos sustentam durante um bom tempo, mas nunca na perspectiva de médio e longo prazo. Então, fazer o cinema que a Cura de Rato faz, mais do que estabelecer estratégias de sobrevivência, é uma lida diária na manutenção de uma crença de que vale a pena. rapaz, a gente tem um modo de produção muito compacto. A gente surge, basicamente, com os primeiros projetos e Vlad. Vlad é uma pessoa que condensa muito vários tipos de trabalhos. Ele tem a habilidade, desenvolve a habilidade de lidar de filmagem e a correção de cor. e a gente teve uma troca muito boa nesse sentido do quanto a gente se complementava. É uma regra básica de que qualquer coisa que entre em atividade relativa cinema, a gente divide por dois. Mesmo que, em um dado momento, alguém faça um freela, alguém faça atividades externas, mas se for um fazer do cinema, a gente divide por dois. nas nossas relações de equipe, a ideia é sempre uma construção participativa naquilo que o fazer cinematográfico nos possibilita. Às vezes, a gente tem um prazo, às vezes, a gente tem uma relação com o próprio salário, que as pessoas que aderem ao nosso trabalho necessariamente não estão aderindo a um projeto político, mas é uma necessidade de sobrevivência, como você está pautando. e a gente precisa conciliar nossas intenções políticas e estéticas também com esse recorte de uma sociedade que encerra suas próprias contradições. Então, a gente não tem fazer puro nas nossas relações de trabalho na medida em que muitas vezes a gente é regido por uma lógica de tempo e salário. Então, o que a gente tenta, muitas vezes, ser coerente é o quanto as relações dentro desse modo de produção elas precisam estar atentas a uma relação de troca, uma relação de participação na condução dos problemas e nas deliberações relativas às soluções desses problemas e o quanto a gente tenta, digamos, valorizar corpos normalmente a distritos das relações de trabalho dentro do cinema. O quanto a cora de rato se debruça na contratação e na troca, na construção dos projetos com pessoas não brancas, pessoas não héteras, pessoas não cis e não homens no nosso trabalho. Agora, como a gente consegue estabelecer parcerias de trocas não baseadas na remuneração, isso se dá muito caso a caso. A gente acaba muito compensando algumas relações que nós estabelecemos de forma solidária participando dos projetos de pessoas de terceiros, participando na construção dessas atividades que transcendem os projetos meus e do Vlad. Então, muitas vezes, é assim que a gente constrói. Agora, dentro das relações de projetos que nós acabamos por desenvolver nas nossas parcerias, seja com o Fundo Setorial Audiovisual, que foi um... Nós tivemos acesso a dois filmes que foram pelo Fundo Setorial Audiovisual, que são normas que o neoliberalismo na atual relação com o Estado estabelece como forma de produção. Havia uma linha voltada para pequenas produtoras, que é o FSA, ou o Prodave 01. E esse Prodave 01 foi responsável como política da explosão de CPFs de CNPJs. Foi responsável pela explosão de CNPJs no Brasil inteiro. O Prodave 01 Acordo de Rato conseguiu acesso a esses dois. Só que a gente fica engessado numa relação burocrática que, muitas vezes, atendem a esses chamados critérios da liberagem, porque a mediação do capital se dá entre o Estado e a gente por um banco, que é o banco que administra esse empréstimo que vai ser dado a gente. Toda a renda que vai vir da obra volta para esse dinheiro, volta para esse fundo. Então, isso é uma falsa política de democratização. Só que a gente é preciso, para isso, reger as relações de trabalho como são os critérios estabelecidos por esse banco e por essa política neoliberal e não pelas leis trabalhistas. Então, o atual estágio das relações cinematográficas é você precisa ter uma empresa para que receba da minha e não que você é um trabalhador qual vou assinar a sua carteira ou sindicalizado exatamente. É o empreendedorismo de alguma forma sendo assimilado como política pública de distribuição de fundos de incentivo. a gente na Cura de Rato tenta ter espaço para essas parcerias onde a gente acessa fundos públicos de incentivo e por outro lado construção de projetos políticos que não tem nada a ver com isso relativos agora mesmo eu tenho três projetos que não tenho a menor condição de pensar em comercializá-lo. Um sobre a prostituição masculina digital onde eu quero trabalhar a questão da importância da pornografia como uma potência estética outro um sobre o anarquismo no início do século XX no Rio de Janeiro e aí resgatar alguns fatos e tentar trabalhar isso hoje e o terceiro que eu quero fazer sobre o fracasso a importância do fracasso como construção da potência de atuação o fracasso como um lugar que se inscreve também numa produção de conhecimento de enfrentamento dentro da sociedade de base capitalista e eu vou pegar a partir de uma personagem que é uma performance radical estética radical que a primeira cena é ela tirando um crucifixo do ânus então assim são três obras que só podem ser pensadas a partir da solidariedade a partir da construção de pessoas envolvidas nesse projeto está cor de rato é um espaço para isso também na cor de rato que não é diferente da sociedade existem essas modalidades distintas e contraditórias típicas típicas do cinema independente dito independente que a gente encerra nos nossos projetos se você quiser dizer o que eu quero perguntar o que eu acredito que deveria ser aí eu só entendo que como um processo de audiovisual verdadeiramente autônomo seria aquele que todo o processo de construção do fazer cinematográfico do fazer audiovisual fosse gerido por trabalhadores e trabalhadoras que não tivessem distinção salarial o salário ele se dissolvesse dentro de um processo de troca na construção revezada de um fazer criativo e as pessoas aderissem as práticas dentro do fazer cinematográfico que são práticas complexas e que nem todo mundo é obrigado a saber de tudo aderissem conforme a sua seu desejo a sua aptidão ou a necessidade coletiva porque também você pode temporariamente aderir a essa ou aquela função não por desejo mas por uma necessidade coletiva existem exemplos na história de que isso aconteceu não só no fora o Cinema do Povo na França que foi uma iniciativa anarquista que depois vai para a Revolução Espanhola e aqui no Brasil você tem experiências de cooperativas onde as pessoas se organizam para que ano a ano gerissem fundos autogestrantes funcionários para que ano a ano cada um fizesse sua obra e todo mundo trabalhasse para aquela obra a Paraíba desenvolveu isso nos anos 00 tinha uma comparativa lá que todo ano um diretor fazia um filme todo mundo ajudava ele a fazer e ano a ano todo mundo aderia com um dinheiro e você tinha aquele fundo para fazer aquele projeto então assim as iniciativas elas existem aqui no Rio de Janeiro você na sua pesquisa provavelmente vai encontrar e para mim passaria por essa necessidade de ser um cinema que buscasse constituir no seu fazer essas relações sociais que nós estamos tentando construir para a sociedade para além dele próprio o que é muito difícil isso é interessante você estar falando porque na verdade eu não sei se é o revezamento do protagonismo ou se é a implosão do protagonismo a gente acabar com o protagonismo e entender como funções de trabalho existem aquelas pessoas que fazem a captação do som existem aquelas pessoas que fazem a correção da coisa e existem aquelas pessoas que fazem a coordenação da equipe essas pessoas não são mais importantes do que outras ou a importância que se dá ela vem a partir de uma ideologia social que atribui mais valor a uma mais validade mais valor a uma função do que a outra isso se dá a partir de uma hierarquização do trabalho que a gente conhece o processo necessariamente isso não deveria condizer com o que de fato tem validade não fazer estético que é a contribuição de todos dentro de um processo de uma vivência na elaboração artística como um processo emancipatório libertador libertário contribuinte provocador de uma obra artística durante a sociedade na qual ela está inserida porém a diluição do protagonismo também começa a ser uma estratégia do capital não sei se você está ciente mas o novo passo da indústria do audiovisual é transformar todos nós em como é que é? produtores de conteúdo botar todo mundo no mesmo saco porque dessa forma não é que você digamos assim equalize os fazeres mas você passa a explorar os trabalhadores para fazer mais de uma função se você bota no mesmo saco o roteirista o diretor o argumentista o produtor executivo e chama todo mundo amanhã de conteúdo de produtor de conteúdo sempre quer dizer que amanhã eu contrato você para fazer roteiro o argumento e direção porque o próximo passo é esse o que é o produtor de conteúdo é o cara que faz o roteiro quem são os produtores de conteúdo do youtube é o cara que faz o roteiro que faz a filmagem que faz a apresentação ele é o ator ele é o apresentador você tem diversas funções diluídas dentro de um conceito melhor aglutinadas dentro de um conceito isso disfarça isso é uma estratégia de disfarça da exploração do capital sobre o trabalho então é uma luta muito complexa que nós estamos estabelecendo e e que nos incita a pensar também em estratégias mais complexas do que aquelas que nós temos usado até porque a ferramenta a ser construída ela tem que ser atravessada pela realidade que se quer libertar que eu não acredito em nada que vem de fora é pela troca tudo bem mas assim é dado aos oprimidos a liberdade de sua opressão o protagonismo da liberdade de sua opressão não a exclusividade mas é é nossa obra isso mas uma obra que pode ser pensada como troca porque também não acredito que é a gente deva reservar ao igual a construção de novos mundos eu acho que também o encontro com o diferente e aí não estou falando exatamente o diferente de classe mas o diferente de existência cultural de pessoas que estão em diversos territórios diversos corpos podem trocar e pensar estratégias complexas de construção de resistência e de projetos de novo mundo de novos mundos porque também a gente pode cair num fetiche do igual que homogeneiza e costuma ser autoritário e empobrecedor da prática social de resistência e tal então eu acredito muito nos encontros nas possibilidades de da gente pensar a vida para além de nós mesmos e somente pensar a vida para além de nós mesmos é que possibilita parcerias com uma cura de rato possibilita filmes sobre a sociedade e não exatamente sobre minha própria casa possibilita o deslocamento e a construção coletiva não sei se isso ficou muito vago mas é muito importante isso que eu estou para mim que eu estou dizendo se você vai ver eu fiz filmes sobre povo negro trans eu não sou negro nem trans então para mim essa troca ela é fundamental como processo criativo e como construção de conhecimento e de obra artística cara eu não assim a gente sabe que a distribuição ela é um é tão importante na obra cinematográfica quanto a produção e a elaboração dessa produção e a gente vive um esgotamento da produção independente na viabilização de suas obras a gente se esgota para viabilizar nossas obras a gente se esgota para pesquisar para elaborar para juntar gente para fazer e aí quando faz meio que há um entendimento meio que generalizado que é um ponto de chegada é um ponto de e que não é na prática não deveria ser na prática um ponto de chegada ele deveria ser um ponto de continuação de uma natureza completamente diferente que é um desdobramento da tua obra na sociedade propriamente dita como uma obra que vai possibilitar fruições estéticas que vai possibilitar o acionamento da reflexão das sensibilidades vai possibilitar o encontro o autor vai com sua obra a autora vai com sua obra a equipe a autora todo mundo ali na sua construção de autoria em relação à obra vai junto deveria ir junto para estabelecer esses encontros ou a própria obra ser assimilada por grupos sociais pelas pessoas e ganhar sua vida própria sua dinâmica própria na fomentação dessas discussões dessas fruições que a gente está trabalhando aqui acontece que a gente vive um maniquilamento desse processo um estreitamento e um empobrecimento desse processo de distribuição onde algumas pessoas vivem o baile dos festivais como se fosse o grande baile a noite das mostras de cinema como se fosse a grande noite ou vivem quase que de forma também tem seu nível de desespero que é colocar a obra no youtube como se por si só ela ganhasse um caminho natural de distribuição que também é uma grande mentira porque se a disponibilização da informação fosse por si só garantidora da transformação o google seria o responsável pelas grandes revoluções no mundo hoje então a gente tem aí um um problema que é pensar o que que é pensar a circulação de obras então muitas pessoas se dedicam a isso e eu acho que a gente precisa entender que espaços como cineclubes espaços como organizações comunitárias sindicatos espaços como comunidades praças casas das pessoas são espaços por excelência da vivência cinematográfica da importância da obra na sua natureza na sua dimensão libertária e entender como é que isso pode se efetivar como um circuito consistente de circulação o problema é que a gente como movimento não consegue constituir esse circuito a gente não constrói isso não vai vir isso tem que ser uma obra nossa a gente tem que pensar formas de produção de organização pra produzir como é que eu ajudo na tua obra como é que tu ajuda na minha mas também temos que pensar e articular com esses espaços com essas pessoas como é que a gente cria um circuito de circulação dessas obras que quando elas estejam prontas elas passem a a ter uma vida naquele naquele lugar então como é que eu vou pensar num cinema independente sem pensar numa circulação independente como eu vou pensar num cinema autônomo sem pensar numa circulação autônoma em última medida se eu disse pra você que o fazer criativo ele é um dos momentos mais importantes do cinema na minha opinião na opinião de Vladimir ele é tão ou mais importante do que a obra o momento de você apresentar a obra e viver o encontro com as pessoas em função da obra na minha opinião também é de suma importância então não é a obra em si a viabilidade dela o mais importante o fazer criativo do artista e das artistas que estão envolvidas naquele fazer criativo precisa ser o mais livre possível o mais voltados pra uma vivência libertária de encontros de alegria de produção de alegria longe da lógica sacrificial rancorosa autoritária o mais longe possível disso porque também vai ser um espaço onde isso tudo vai aflorar a obra em si ela é um objeto cultural que tem uma potência e pode ter uma potência muito grande de produção de conhecimento de contos de fruição mas tem só o espaço onde vai se dar a circulação delas e de outras é uma tarefa política fundamental pra se pensar esses circuitos autônomos essa vivência autônoma de um cinema e aí estamos falando não mais do cinema estamos falando da própria sociedade que nós queremos a partir de outras lógicas de circulação de mercadoria ou outras lógicas de relação com o objeto com o valor que não de mercadoria então e o que eu estou falando não precisa necessariamente ser inventado está aí as pessoas de alguma forma se organizam os cineclubes são a realidade as obras passam de mão em mão elas vão elas são feitas mas como é que a gente traz isso traz agrega a isso também uma valência política de enfrentamento então como é que a gente faz dessa dessa existência algo mais sólido algo mais fluido algo mais organizativo para pensar também como uma possibilidade de resistência e de enfrentamento eu acho que é isso é muito ingrato muito complexo cooptados cooptar significa você aderir a um ao estado ao capital eu acho que a gente vive uma a gente tem uma vivência contraditória e uma vivência complexa como toda vivência que se diz de enfrentamento dentro de uma sociedade de base capitalista então quando eu digo para você que a gente tem obras que nós nos financiamos por uma política de estado você pode chamar isso de cooptação mas eu considero isso também uma forma da gente pensar a nossa existência a partir das contradições que nos cercam quando a gente pensa num cinema que que vive a sua produção completamente afastado das possibilidades de financiamento público ou privado a gente pensa num cinema que vive uma radicalidade que muitas vezes lingeça justamente nessa sua incapacidade de produzir com uma precariedade dos meios de produção de distribuição etc e tal que esse tipo de opção também acaba lhe confinando digamos assim então eu acho que mais do que possibilitar a cooptação eu penso que nós estamos vivendo na sociedade brasileira alguns dizem até que para além dela um esmorecimento dos projetos coletivos radicais que nos fazem ou desacreditar ou que é pior muitas pessoas sequer sabem que existem essas propostas coletivas distintas inovadoras ou radicais de pensar o cinema ou pensar a própria sociedade nós estamos precisando trazer a luz e a prática processos projetos coletivos sociais como mais do que uma resistência ao projeto da liberal que aposta no empreendedorismo de si cada um sendo sujeito da sua própria empresa enquanto indivíduo mas um processo de construção de novas saídas novas possibilidades mais do que o enfrentamento a afirmação também de novos rumos porque o que eu vejo em todas as esferas e aí não é só da arte mas uma mediocrização do imaginário político onde aquilo que nós tínhamos como potências radicais do imaginário político ou estão apagadas ou estão sendo ignoradas isso vai se reproduzir dentro da arte você tinha até pouco tempo atrás você tinha um cinema que se pensava a partir das organizações sindicais você tinha um cinema que se pensava a partir da favela a partir da praça uma TV que foi pensada na baixada a partir da praça pública rádios que foram discutidas a partir de estudantes ou de usuários do sistema de saúde mental e consequentemente você tinha você práticas diferenciadas de produção distribuição de construção e você hoje parece que a única solução é você eleger é você designar alguém ou parece que a política ela se restringe a um espaço distinto do seu onde você tem mediadores que vão atuar nesse espaço em seu nome ou naquilo que é possível ser seu nome esses mediadores são os partidos políticos esse espaço da política são os espaços de representação institucionais o que é uma grande falácia por isso que também é importante nesse seu projeto que você destine um momento de reflexão ou de problematização em relação ao capital que é o que você está fazendo mas também em relação ao Estado o Estado como uma organização social que por si só independente do capital busca a sua legitimação e dominação e ele não é a mesma coisa que o capital é preciso entender que esse Estado pode existir inclusive para além do capital a gente foca muito no capital como se fosse possível a organização de uma outra sociedade baseada em outras relações econômicas de produção enfim de troca com o Estado como é baseado nos princípios de verticalidade de representação uma organização centralizadora não é porque a tendência é sempre o acesso ao poder político institucional ser dado por pessoas que por um viés ou outro tenham mais condições de acessar do que outras enquanto que a gente precisa rediscutir formas de organização social baseadas também numa construção de deliberação política de gestão da coisa comum de baixo a partir daqui de baixo a partir da participação efetiva das pessoas se estamos falando do cinema como espaço que precisa matar o protagonismo acabar com a autoria discutir processos coletivos de distribuição de nós também precisamos pensar isso a partir também das nossas práticas sociais de uma forma geral se não seria incoerente a gente pensar no estado centralizado autoritário ocupado por um ou dois grupos políticos que se revezam o poder e exigindo que o cinema ou as outras instâncias da sociedade vivam a cultura libertária até porque uma coisa vai se opor à outra o estado não se sustenta assim da base dele a gente conseguir avançar com práticas radicais econômicas baseadas em outras produções outras formas de produção outras formas de organização ele não se sustenta ele também é oriundo de uma vivência de uma partilha nossa de culturas autoritárias baseadas no poder de morte da dominação como eu te falei lá em Salvador eu fiz curtas documentários voltados para movimentos sociais para esses grupos que a gente atuava lá com a educação jurídica popular minha primeira obra que eu entendo como algo voltado para uma preocupação mais que a gente chamaria tradicionalmente mais estética mas um fazer artístico mais liberto de uma lógica de registro institucional que era o que eu fazia com os movimentos sociais é Bombadeira Bombadeira é um filme que eu um livro que eu faço num primeiro momento muito articulado com amigos e amigas que vamos lá não aguento mais esperar um financiamento não consigo financiamento vamos fazer eu vou para a Bahia vou passar 15 dias aí e a gente faz o que vai sair o que sair em 15 dias e aí com o envolvimento das personagens envolvimento dessas pessoas amigas a gente faz em 15 dias filmagens entrevistas com 6 personagens e eu volto para o Rio monto e aí consigo viabilizar um financiamento para finalização com esse financiamento para finalização eu refaço filmagens eu não finalizo eu faço mais filmagens volto na Bahia um ano depois e aí é por isso que o filme tem dois momentos sempre pessoas que estão no primeiro momento já estão mortas no segundo momento e aí como é que a gente lida com a morte dentro do filme etc e tal então Bombadeira eu considero assim a primeira obra que eu tenho mais voltada para o que seria o início de um fazer mais livre de 2006 ele foi filmado em 2004 e 2005 e aqui no Rio eu acho que eu lanço ele em 2007 mas eu filmava desde antes filmava desde 16 tenho 30 anos mais ou menos de filmagem aí a gente com a Madeira o protagonismo foi uma parceria com um projeto de pesquisa da Fiocruz que eles queriam registrar e aí a gente bolou que esse registro fosse um dia de bate-papo com elas ali na verdade são vários dias mas a gente tentou fazer um dia de conversa com elas e com as travestis da Baixada Fluminense quando elas estão trabalhando discutindo o que para elas significam beleza saúde então também tem uma pegada mais voltada para uma pesquisa de saúde onde a gente trouxe algumas algumas possibilidades narrativas mas eu considero como um outro o outro filme meu o segundo filme meu o Contagem Regressiva que é esse que eu vou fazer quatro temas sobre o impacto na cidade dos mega eventos onde eles asseveram intensificam os processos de dominação e morte que a necropolítica historicamente atua dentro dessa colônia chamada Brasil e abordou na cidade do Rio de Janeiro onde era naquele momento o epicentro de investimentos por conta de ser sede da Copa mas também sede olímpica e por isso mesmo sede de uma série de mega eventos que giram em torno desses dois grandes eventos como os jogos militares os jogos católicos uma série de festivais do horror esportivo que seguem essa lógica de destruição e morte pelo mundo então a gente trouxe a fala e o registro dos movimentos das pessoas que estavam vivenciando aquelas questões tentando também trazer um pouco das resistências empregadas naquele momento foi difícil porque ainda que houvesse muita resistência foi um poder avassalador em cima dos nossos corpos e dos corpos dessas pessoas e que não à toa vai dar no que deu mas depois a gente pode discutir sobre contagem porque contagem é um filme muito ambíguo a gente depois vai fazer homens invisíveis que concorda sobre homens trans que tinham a experiência do cárcere então essa repressão essa opressão essa coisa terrível que é o encarceramento das pessoas o que é a indústria do cárcere a vivência do cárcere mas também com essa dinâmica também essa vivência discriminatória e transfóbica que é você rotular a partir do sistema penal corpos a partir do gênero o que é que o sistema penal também produz sofrimento a partir do gênero e aí o que que são esses homens trans essa transmasculinidade no cárcere eu vou fazer depois o 2020 eu vou fazer o Genocídio Movimentos se eu não me engano é isso o Genocídio Movimentos é um filme que me atravessa 10 anos muito difícil porque eu estava querendo fazer sobre grupos de extermínio na Bahia a Bahia é um dos lugares muito intensos de grupo de extermínio uma matança generalizada lá até hoje só que no contato quando eu fui filmar no contato com a realidade eu sobretudo no meu contato com uma organização política chamada Reage ou será morto Reage ou será morto que hoje se chama Organização Política Reage eu compreendo a complexidade e a temporalidade maior do processo eu entendo o que há de racialização e de um processo muito maior do que o evento em si de grupo de extermínio começa a compreender o quanto isso que hoje se chama de necropolítica ele tem uma uma dinâmica de de domínio sobre a maioria da população a maioria dos corpos que são expropriados em suas forças produtivas culturais simbólicas o quanto o poder de matar não só a matança mas o poder de matar ele institui uma dinâmica social de manutenção de privilégios etc então o filme que no primeiro momento era sobre um tema muito específico ele ganha uma complexidade só que o preço que o que aconteceu também foi que eu comecei a militar no grupo comecei a ser orgânico do grupo e aí se fudeu com o filme porque eu comecei a viver intestinamente as lutas as questões as contradições as complexidades e isso afetou a o resultado o resultado o resultado não teve resultado não teve filme e acabou que eu acabei com a câmera foi minha experiência de como o cinema era um pretexto para a militância o fazer era um pretexto para estar eu registrava fazia filmes de registro que tinham uma importância muito grande na comunicação do movimento articulava com pessoas trazia pessoas a gente fez muita coisa que foi muito importante para aquilo que estava sendo constituído ali mas a obra Genocídio e Movimentos ela ficou paralisada ela ficou uma coisa multiforme que tem a ver com o que você vai ver da performance então aquela multiformidade da performance também é a multiformidade desse processo onde ora eu me dedicava uma coisa ora eu me dedicava outra ora eu estava focado no corpo de um artista ora eu estava preso e solto naquelas naqueles processos coletivos catárticos e por que não dizer também corajosos e desesperadores de um povo que vive o terrorismo de estado colonial que é a Bahia que o povo negro sobrevive lá na relação com isso então é um filme que ele tem essas dimensões que para mim são complementares mas que para algumas pessoas são contraditórias e que eu só fui conseguir fechar o filme quase 10 anos depois me afastando acho que quase uns 2 anos do movimento eu tive que me afastar assim galera tal acho que eu não vou acho que eu não posso ir aí tal pá 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 e quando eu consegui aí eu tive um um estalo de como lidar com aquela com aquele material que a gente tinha e uma possibilidade de de construção ali de 60 minutos de do genocídio movimentos também movimentos nossos da cor de rato dentro desse processo é outro filme sem financiamento feito todo com parcerias com o movimento a organização política reage mas também com outras parcerias aliadas aí depois disso a gente eu lancei o nosso amor não é a primeira vez que lutamos pelo nosso amor onde com o Prodave 01 é interessante pensar assim foi num momento da cor de rato muito frágil a gente estava muito fodido de grana muito ferrado de dinheiro muito 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 fodido tinha uma câmera som eu e o Vlad eu falei Vlad vamos pegar uma semana pra gente vamos fazer teaser vamos entrevistar as pessoas e fazer os teasers pra tentar mostrar pras pessoas pra além de um projeto escrito o que a gente está afim de fazer vamos dar uma cartada aí assim tem fundo do poço sempre tem fundo abaixo do fundo do poço então acho que a gente estava uns dois fundos abaixo do fundo do poço fomos pra casa de amigos em São Paulo e fizemos uma pré-produção eu e ele e nessa viagem pra lá em uma semana a gente fez três filmes três teasers de três filmes foi a primeira pedra a gente foi em Guarujá a gente circulou conversando com pessoas não é a primeira vez que lutamos pelo nosso amor que a gente também entrevistou as pessoas ligadas ao processo da luta da ditadura a partir da questão LGBT e fizemos o teaser de rolê fomos em Guarulhos na favela lá conversar com um dos personagens e foi muito interessante a gente com esses três teasers a gente conseguiu conduzir essa obra pros financiamentos que a gente precisava então verdade mas as entrevistas internacionais que vocês tiveram foi tudo aqui no Brasil? não aí o nosso amor na primeira vez que lutamos pelo nosso amor é um filme que vai falar sobre essa questão dos movimentos LGBTs a resistência à ditadura tem como princípio discutir outros sujeitos históricos de luta que foram também ou desconsiderados ou subvalorizados como as minorias as chamadas minorias então normalmente o protagonismo histórico é dado pros guerreiros partidos de esquerda estudantes comunidades localizadas de base mas muito mais gente a luta pela liberdade naquele processo ela é anterior à ditadura militar ela continua durante a ditadura militar e ela se desdobra até hoje a luta do povo preto ela não é na ditadura militar ela é anterior e não contra o autoritarismo militar mas contra o Estado colonial que se manifesta de diversas formas e a luta pela vivência dos nossos desejos sexuais das nossas construções de expressão sexual e de gênero ela é anterior também ela vai se dar de diversas formas também como uma luta anticolonial então era mais ou menos o filme que ia falar sobre isso no caso específico do Brasil isso é uma luta interligada como toda luta social ela tem suas questões locais mas ela também não está imune ao que está acontecendo no seu entorno especificamente em relação não é a primeira vez que eu estou falando do nosso amor há uma conexão com o que acontecia nos Estados Unidos a emancipação o surgimento ou a visibilização melhor dizendo de grupos que naquele momento estavam fazendo novos movimentos de esquerda para além do partido comunista grupos ambientalistas de mulheres negros como também aqui na América Latina a gente tinha uma a gente teve uma relação com o que estava acontecendo na Argentina que a frente de libertação homossexual que atuava na Argentina articulando diversos grupos que pensavam a sexualidade a partir da sua própria compreensão de luta alguns mais voltados para um olhar mais restrito à questão sexual outros vinculados ao movimento sindical você tinha lá na Argentina uma organização que se dava de forma federativa e isso influenciou aqui o Brasil também inclusive com a ditadura que veio depois lá a de Videla muitos vêm para cá e acabam também tendo contato só que enfim é um filme que vai falar isso mas também vai dizer que as travestis já se organizavam de uma outra forma antes antes desse período esse período eu estou te chamando no final dos anos 70 mas as travestis elas têm organização desde sempre na medida em que se elas não se organizassem elas morriam então havia outras formas de organização que não essas que o movimento também foi eleger como formas de organização anteriores a 78 a 79 enfim é um filme que vai trabalhar essa discussão e vai estrear no carnaval ou no pré-carnaval do ano que vem o Enredos da Liberdade que eu vou te mostrar depois aqui é um filme que vai trabalhar ele é um filme baseado na pesquisa e vivência do Rodrigo Reduzino que é um pensador um acadêmico do Rio de Janeiro que é da Mangueira está elaborando isso no doutorado e a gente juntos construiu esse projeto de série sobre as escolas de samba dos anos 80 que tinham mais do que em outros momentos de modo mais profícuo do que em outros momentos isso não quer dizer que em outros momentos não houve mas nos anos 80 é um momento singular onde muita coisa estoura muita coisa é feita produzida dos chamados enredos críticos seja enredos críticos em relação às questões da ditadura da primeira metade dos anos 80 que se faz uma crítica à censura à tortura de forma muito poética e alegórica até digamos os sambas dos últimos anos dos anos 80 onde se fazia uma discussão muito profunda e carnavalesca sobre economia sobre moradia sobre fome está tudo ali o povo do samba traduzindo e elaborando projetos de sociedade essa é a pegada da série conseguimos aprovar com muitos conflitos conseguimos aprovar irmão estamos fodidos certo há uma grande falácia em se pensar em se viver de cinema eu acho que o que segura a gente fazendo o que a gente faz é uma relação profunda com a vida algo algo que nos une a um a um espaço da vida cada vez mais obscuro que é o desejo a uma atuação desprovida de pragmatismo que é a poesia e um sentimento um espírito de justiça que é a luta por liberdade não sendo emancipatório que nos faz continuar nessa merda porque não acredite em quem diante dessa câmara pode ter dito do fundo do peito de que realmente tem fé ou realmente os processos estão caminhando pra construção via política pública de estado ou parceria com o capital de um cinema minoritário não vou nem chamar de independente de um cinema feito por pequenas empresas que seja autossustentável não isso aqui é um lugar de barbárie isso aqui é um lugar de exploração absoluta isso aqui é uma selva no pior sentido que a selva pode vir a ter onde é além do mais forte onde a ordem aqui é entrar explorar saquear e cair fora a gente fica aqui fazendo nossos quilombos as nossas auto-organizações aos nossos grupos de solidariedade como você disse pra sobrevivermos mas eu acho que o que nos faz vivermos é essa sintonia com algo que eu não sei te dizer o nome porque é completamente irracional que é a sintonia com a poesia com a vontade de justiça e com esse sentimento de de que não poderíamos estar fazendo outra coisa tem lógica tem uma certa lógica de estar fazendo isso porque na parte prática eu não tenho como lhe dizer argumentos objetivos de que eu acredito que isso que você está fazendo aí que eu estou fazendo aqui em algum momento da luta social que nós estamos desempenhando hoje de forma predominante na sociedade brasileira vai dar resultado não vai para mim não vai o que nós estamos vivendo é uma amenização de um grande incêndio nessa série de um grande de uma grande base de exploração colonial que nós não deixamos de ser e que hoje temos uma outra importância que é são os royalties sobre narrativas distintas do terceiro mundo que eles adoram consumir então eu não sei outro caminho que não a organização que não há mais encontros que o cinema possibilite como esse para nos ajudar a refletir a trocar a pensar eu não vejo outra saída na verdade eu não sei se há saída também não sei se a gente tem que sair eu acho a ideia é é tomar a gente só deve sair depois que tomar depois que tomar e quem quiser vai para um outro lugar mas sair por sair vai para onde não adianta a gente tem que lidar mas como você vai pensar comigo um cinema de contraponto se o cinema não chega às pessoas como você vai dizer para mim que aquilo que a Cura de Rato faz que o Arthur faz que outras pessoas fazem tem um diferencial se nós temos uma circulação precária se nós temos poucas obras serão produzidas por nossa dificuldade de acesso aos meios de produção eu acho que também assim eu não estou ganhando com isso pode parecer que estou sendo pessimista não estou sendo pessimista estou tentando radicalizar estou tentando tensionar as bases do nosso pensamento para que a gente não crie uma zona de conforto heroica de que o que a gente faz é a espada que eu consigo erguer é pouco não basta sobreviver não basta erguer a espada esse é o lugar burguês da esquerda entendeu é achar que o que faz é suficiente minha parte eu estou fazendo isso é burguesia no campo da esquerda esse é um pensamento ideológico absolutamente conservador autorreferencial vaidoso cínico que a esquerda tem para quem tem um pensamento libertário o inimigo não está só no conservadorismo não está só na direita o autoritarismo ele permeia o campo da esquerda então não tem como a gente discutir um cinema libertário sem discutir também o quanto propostas tiras como de esquerda nos aprisiona numa mentalidade numa ideologia de arte presa empobrecedora sobretudo porque enxerga o indivíduo como um objeto estático de uma narrativa revolucionária completamente autoritária então se é para libertar a sociedade temos que libertar também a linguagem temos que nos libertar temos que pensar esse projeto de diversas formas eu acho que a gente contribui não é só com as obras mas com o fazer não é só com o fazer mas com a circulação contribuindo não deixando que essas ideias morram contribuindo construindo esses territórios de encontros entre pessoas que fazem cinema pessoas que exibem pessoas que estão vinculadas a universidade pessoas que estão vinculadas a movimentos sociais tentando fazer pontes ou participando das pontes que esses sujeitos esses grupos fazem tentando pensar sua arte vinculada de forma livre aos processos de luta mas eu acho que nosso caminho não pode se demorecer não pode se seduzir numa crença masturbatória vaidosa de que o que fazemos é suficiente o nosso problema é o problema da organização da classe trabalhadora é o problema da organização dos grupos sociais de sempre é como se organizar como atuar dentro de uma sociedade de base capitalista que tem uma série de instrumentos cooptadores sedutores neutralizadores e que ao mesmo tempo sabe dialogar e sabe dar algo em troca para os nossos anseios mais honestos e justos quem não quer um salário quem não quer um plano de saúde quem não quer uma moradia quem não quer uma TV quem não quer uma câmera o que nós o grande desafio que é o desafio que não é atual ainda que ele esteja complexificado são os desafios que estão sendo ditos desde ali atrás da luta da luta da classe trabalhadora nas internacionais da luta anticolonial no país no Brasil você vai se você estudar você vai encontrar esses discursos esses debates essas questões lá entendeu são as mesmas questões que se atualizam que se intensificam com um ou outro elemento agora por exemplo nós estamos vivendo a intensificação da tecnologia num nível que é brincadeira o que foram as duas primeiras avaliações ou as três primeiras avaliações industriais é brincadeira o que a gente vai viver agora onde o próprio conselho humano se é que alguma vez ele foi sustentável vai ser colocado em questão de uma forma solapadora na minha opinião mas enfim como é que a gente atualiza essa necessidade de luta porque não é a luta é a necessidade de luta que está em questão as pessoas perderam a necessidade de luta a luta tem a complexidade da luta tem pessoas que tem esse método tem pessoas que tem esse método tem esses grupos que acreditam nisso era um tipo de enfrentamento é um tipo de enfrentamento mas agora a gente vive de uma forma muito mais alienante a necessidade de luta luta necessidade de lutar por quê? se eu tenho tudo ao meu alcance se eu posso comprar um tênis não pode não pode comprar se pudesse comprar você não não estava dando origem a essa relação de exploração mas para não viajar muito eu acho que a gente no cinema a gente vive também um sistema que eu que não venho do cinema me impressiona eu acho que é um sistema muito auto referencial a academia tem isso também mas o cinema ele também tem isso ele é muito auto referencial ele discute a si próprio os seus financiamentos a sua importância a sua variedade cultural o desdobramento disso a partir dos festivais e das mostras então assim é um sistema que gira em torno praticamente de si próprio que às vezes transborda mas normalmente gira em torno de si próprio e uma auto legitimação do mundo a partir de si isso pra mim é uma das coisas que eu converso muito com o Vlad ele falou assim Vlad sabe receber tal crítica exibir em tal festival vira um sistema de aprovação de legitimação e de satisfação de desejo que é muito louco é muito começa a ser alienante ele também ele 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 se afasta das suas vinculações sociais mas sem necessariamente deixar de explorar de fazer parte do sistema de exploração e ele não se coloca ele tem uma atividade muito grande de se colocar em questão muito isso que você está discutindo aqui é difícil você colocar a galera que diz não o cinema ele precisa estar todo momento sendo criticado porque ele é o que mais suga recursos públicos oriundos de imposto de trabalhador as leis que você incentiva você viu qual é a porcentagem do cinema mais de 95% 95, 98 como é que você vai dizer pro povo do teatro que 98, 95% é pro cinema qual é a importância ou melhor qual é a validação que você vai conseguir constituir num diálogo com o pessoal de performance de dança de que o cinema tem que ter acesso a 95%, 98% desses recursos por conta da importância cultural e histórica do cinema eu quero ver você fazer isso agora eu consigo fazer isso pra você você consegue fazer isso pra mim a gente consegue dizer pras pessoas não, não sei o que qual é a importância de de a gente constituir tem importância o cinema é uma obra absolutamente importante na construção de uma memória na disputa de uma sociedade no alcance de outras possibilidades sensíveis não estou dizendo que o cinema não é mas ele precisa ser colocado em questão ele precisa estar sempre em crise diante da relação que ele se estabelece com esse sistema de exploração da sociedade ele é um dos aliás sempre foi desde sua origem desde sua origem que o cinema foi um instrumento colonizador ele foi criado na Europa no ano seguinte ele estava em África registrando as batalhas do sul na África a serviço de quem com que olhar sobre aquelas batalhas então assim ele está desde sua origem ele precisa pagar um tributo também enquanto ferramenta emancipatória enquanto uma arte que está muito atrelada ao processo de domínio então o cinema ele tem que parar também de discutir a si próprio como um espaço adestrito do resto da sociedade eu acho que muitas vezes quando a gente vai falar de cinema independente ou um cinema autônomo como o termo que eu usei meio que parece que a gente está mais preocupado com o adjetivo do que com o substantivo na verdade talvez o interessante seria a gente inverter essa independência no cinema como é que ela se manifesta essa autonomia que nós estamos discutindo na sociedade como é que ela se manifesta no cinema porque o adjetivo deveria ser o substantivo não o inverso eu acho que o mais importante é o que a gente debate contra a autonomia qual a importância de um cinema autônomo importante pra quem qual a importância de um cinema independente independente do que porque eu sou a favor de um cinema dependente a dependente encontra uma vinculação com os processos de luta emancipatória é uma loucura que a gente vive em matéria de pensar sustento em cinema eu e o Vlad a grande questão entre mim e o Vlad e a cor de rata é essa como a gente sobrevive daqui a seis meses como a gente sobrevive daqui a dois meses como como a gente vai ter grana pra viabilizar um projeto se a gente ganhasse um real pro projeto que a gente pensa então vai aí como é que a gente consegue uma estrutura de fazer filmes que permitam o nosso sustento e que ao mesmo tempo permita a construção de um fundo pra produção de filmes que não vão ser comercializados porque faz parte da natureza dele não ser isso é uma estratégia nossa a gente tem um plano um planejamento pra isso como é que a gente tira daqui pra cá mas é impossível nesse país onde nesse país é impossível você fazer projeto de longo prazo pense se eu tô te falando de reação de enfrentamento tô te falando de luta luta sem planejamento é uma expressão é um espontaneísmo que tem sua importância tem sua validade mas em algum momento tem que ter organização para os anarquistas ainda que seja deturpado isso a organização até cede espontaneísmo as organizações o espontaneísmo ele vai ter alcance maior quanto mais possibilidades fermentadoras até que hoje tiver as organizações populares não as anarquistas as populares tá além do anarquismo beleza mas como pensar uma organização sem pensar os tempos as ações desdobradas no cinema num gerenciamento de uma empresa como a Cora de Rato a Cora de Rato não é uma organização política ela é uma empresa que nos permite nos organizar e ter essa dimensão de lida com o estado e com o capital mas como se mesmo dentro do capital dentro da barbárie que é esse país você não consegue fazer nada que pense em dois anos não tô te falando de dez porque a galera que pensa dentro do capital pensa em dez anos né as grandes corporações eles têm projetos de dominação pensados pra daqui a cem anos não é pra daqui a dez é pra daqui a cem a gente não consegue pensar dois nesse país porque não é que muda o governo não dentro do próprio governo não é uma luta constante intestinal porque nós vivemos nós estamos vivendo uma alternância entre uma direita neoliberal ou extrema direita barbárica neoliberal e uma esquerda gestora do neoliberalismo que nos coloca sempre no mar de sangue a hora a gente se afoga mais a gente se afoga menos mas o cheiro de sangue é o que domina tudo como é que você consegue pensar ingerir sua vida ingerir afetos ingerir planos ingerir luta com cheiro de sangue atravessando você dia após dia isso é angústia da cor de rato como você pensa em fazer filmes que faça que dialoguem com as pessoas envolvidas na produção do filme com o público de modo a que incentive produz energia cinética produz energia de mudança dentro de um processo que a gente não sabe como é que a gente vai conseguir montar vai conseguir chegar até amanhã pagar uma porra do aluguel cada um tem um fetiche as fantasias fazem parte da vida as fantasias são fundamentais mas o cinema vive uma que é para uma galera essa auto-legitimação cínica para uma outra galera é uma fantasia de que basta acertar as políticas públicas termos gestores de boa intenção não não tem como muita gente falou isso não tem como é grande mentira isso é fácil assim se quer que eu te diga a fórmula eu te digo o que eles pensam a fórmula é a seguinte você tem um fundo público que é o FSA que é sustentado pelas teles que consome nosso audiovisual as teles elas a Claro TV a Vivo da puta que pariu 70% 80% do que veicula é audiovisual então tem que pagar pela lógica tem que pagar porque se tem uso de bens você tem que pagar imposto em cima desses bens que você acaba utilizando então a lógica do Estado liberal burguês é essa e aí pá você tem os impostos tem um fundo esse fundo que geriria as grandes produções as médias e as pequenas foi assim que a gente entrou no FSA qual o problema disso é que no dia que você constituir uma classe de produtores independentes que tenha condições de sustentar de consiga alinhar uma produção constante de obras os questionamentos começaram a vir por que que somente 5% 4% dessa verba vem para os produtores independentes se a gente emprega mais ou se a gente produz mais filmes por menos dinheiro ou por que que nós não temos acesso ao sistema de distribuição dos shoppings que essa galera tem por que que não tem também uma política de reserva de vagas para a produção independente a dita produção independente nos shoppings então assim não interessa constituir esses sujeitos políticos a partir de uma prática econômica de política pública não interessa não interessa só que acredita nisso é quem no fundo considera o estado um parceiro de desenvolvimento social e não entende que historicamente o estado é um sujeito de opração das emancipações sociais ainda que tenha suas contradições que permita que algumas políticas sejam alcançadas que algumas questões sejam avançadas mas ele próprio é o limite dessas questões ele próprio não vai deixar quando eu falo ele não estou falando como entidade estou falando ele como grupo de práticas e de ideologias enfim os corpos tudo isso que ocupa esse poder de gestão da coisa pública ainda que aqui no país cara eu não sei nem se o termo seria gestão da coisa pública eu acho que é barbárie da coisa pública mesmo entendeu porque isso aqui a gente precisa entender que a gente vive num açougue imoral a gente vive num num canavial entendeu que estamos cortando cana para os outros passando o trator em cima da gente de vez em quando a gente pega um rolete de cana e chupa e acha que é gostoso e vamos embora porque também a gente precisa viver mas é isso somente tendo uma compreensão da desgraça que é a essencial a sobichama do Brasil é que a gente pode pensar em construção é que a gente pode pensar em criação é que a gente pode pensar não no cinema independente mas é na na nossa libertação enquanto povos grupos pessoas e a libertação não como lugar a se chegar mas como processo a se vivenciar todos os dias porque o Estado jamais é nosso parceiro nisso temos que pensar em gestões da coisa pública em escalas óbvio que temos não precisa ser dessa forma que está aí e também não é um tópico a própria história da humanidade tem diversos exemplos como isso está sendo feito isso aí já é um outro filme se o objetivo da gente é construção de uma capacidade de gerirmos nossa própria vida de forma coletiva e sociedade valorizando o bem comum o aprendizado social como um valor ético as trocas tudo aquilo que nos afasta desse rumo precisa ser olhado com suspeito no mínimo suspeito então um projeto de educação que nos aproxime desse caminho onde as crianças tem uma alimentação tem um acompanhamento um desenvolvimento cognitivo ótimo o problema é que a educação é adestradora e uma educação adestradora nos afasta o conteúdo é um conteúdo oficial o conteúdo oficial é a história dos vencedores consequentemente isso nos afasta políticas públicas políticas públicas que fomentem o fortalecimento local de uma produção cultural uma distribuição uma valorização de grupos historicamente afastados do acesso a recursos é bom é ótimo que seja a questão é que quando você vincula esses grupos há uma certa ideia do que vem a ser cultura ou de uma certa ideia do que vem a ser o destino dessa produção cultural que é o mercado cultural o mercado de troca o mercado de participação o mercado de construção de novas formas de economia onde a relação de exploração não seja mais aquilo que vincule o acúmulo ou melhor que não haja nem acúmulo de riquezas e aí você não vai ter isso em políticas públicas queiram discutir isso porque senão você vai afetar o poder local e é de poder local que se estabelece o poder central no dia que o poder central começa a questionar o poder local nas prefeituras do interior do nordeste nas comunidades do interior da grande São Paulo como é que se estabelece essa relação com esses poderes locais esse poder central vai ser questionado e aí ele precisa dessas alianças para ele se manter aliás ele é formado por essas alianças então a gente perdeu de vista o imaginário esquerda radical onde a gente entenda que taticamente ou estrategicamente a gente ter acesso a isso e aquilo ou o outro como uma decisão de coletivo pode fazer parte da luta mas uma luta que sabe para onde quer ir sabe para onde quer arrumar não parece que a tática virou o método a tática virou o estado onde a gente quer chegar o lugar final onde a gente quer chegar e aí a gente perde de vista o acúmulo que nós temos inclusive como classe artística de enfrentamento às políticas de estado de arte de enfrentamento às políticas de capital a experiências autogestionárias tem muitas experiências na América Latina muitas experiências agora esse exato momento a gente se esquece e vive a sintaxe e vive essa mediocrização do imaginário político de que temos que lutar por gestores temos que lutar por gestores sabe isso isso angustia isso isso deixa você porque não há não há possibilidade de você ou eu ou nós dois isso precisa você pensar um grupo muito maior só que o grau de desamparo é tão grande que a galera está com pires e o pires da galera do cinema é um pires com cristais cravados uma galera que quer não quer pouco não quer pouco não pode ser pouco mas se perde isso se perde uma compreensão de que o limite da nossa emancipação vai ser sempre dado por aqueles que não nos interessam que a gente se emancipe então assim achar que vai ser construído um sistema de circulação autogestionário de cinema com os financiamentos de construção de sala comercial de financiamento de sala de shopping não vai meia dúzia de cineclube o problema Arthur é que também se perdeu a confiança nesse tipo de imaginário na verdade se perdeu a consciência dos trabalhadores alguns não tem consciência outros tem mas não confiam se você questionar as pessoas vão entrevistar você acha que o cinema poderia as pessoas poderiam se unir para pensar não só financiamento para os seus filmes enquanto classe mas também práticas políticas e sociais enquanto classe artística vamos chamar de classe artística você acha que é possível você se juntar com outras pessoas e pensar na construção de uma cooperativa de fundos de financiamento aqui territorial tem três coletivos aqui em Nova Iguaçu tem como fazer um rodízio de coletivos se autogerindo nas produções coletivas não na zona sul que a galera tem mais acesso a recursos tem como pensar retirar 5% desse recurso aqui na zona norte 5, 10% para fomentar um certo fundo de produção de comunicação comunitária que todo mundo sabe que existe aqui ou ali não tira não tira não tira não é porque não pode ou porque está passando fome ou porque é difícil pensar quando é que vai ser o próprio financiado mas não tira porque não acredita que isso é a solução não acredita acredita que é a solução eu posso tirar até como não tem tirou para financiar a campanha a campanha garantira a campanha ela produz uma narrativa qual é a narrativa da campanha início, meio e fim você trabalha para eleger elege e aí tem uma nova disputa que vai acabar daqui a 2, 3 anos 4 anos aí substitui por uma nova luta então assim ela cria também um sistema de crenças que também é auto-referenciado as eleições você pode vivê-las porque você tem segurança no sentido de que você sabe qual é o caminho o que está em luta quem são os inimigos o difícil é quando você trabalha a tua gestão quando você trabalha uma questão a partir dos esforços coletivos aí é difícil porque tu não sabe não tem esse negócio de inimigo e amigo posso brigar com você amanhã mas eu brigar com você amanhã dentro de um projeto coletivo é assumir a complexidade que é a existência humana a necessidade de refinamento que nós temos que ter para lidar com verdades ou presunções de verdades para com a gente mesmo a gente tem que abandonar na minha opinião vou falar uma coisa complexa para você abandonar a restrição que é pensar o mundo entre esquerda e direita não que a gente não faça parte da esquerda fazemos a gente tem que ter junto uma outra forma de leitura que é entre liberdade e autoritarismo a esquerda divulga como valor o autoritarismo sabendo ou não sabendo ou tendo consciência ou não tendo não me interessa compreender uma leitura de 2013 como eu não vi estou falando um filme que eu não vi até a voz o meu problema foi o tom de voz eu posso falar eu posso falar sobre aquele tom de voz com você é um tom de voz muito comum no cinema documentário de ensaio é aquele que se diz calmo que se diz quase que neutro que é exatamente a postura burguesa pequeno burguesa daqueles que eu observo que tem as melhores das intenções produzir como produzir como conteúdo um cinema que reafirme como política a sua dimensão institucional como única forma de se ler um fenômeno como foi o que a gente viveu de 2013 pra cá é um envenzamento da política de forma extremamente autoritária você legitimar as estruturas autoritárias corresponsáveis pelo grau de autoritarismo que nós vivemos de 2013 pra cá porque o cinismo desse povo tem outra discussão mas o cinismo desse povo é isentar os sujeitos políticos que fizeram parte da construção do fascismo que veio a ocupar o espaço de poder depois quando você isenta esse sujeito político você se auto isenta e mais você planta a semente pra que isso volte e voltou e aí você volta né e hoje é mais importante hoje não é importante você pensar mais numa imaginação radical de destruição da representação democrática como única forma de democracia ou do capital como única forma de organização econômica da sociedade produção de valores e de saberes etc hoje as pessoas gozam o espetáculo da representação numa rampa presidencial entendeu enquanto que todos os projetos de destruição daquela rampa foram cooptados pela extrema direita então a tarefa que nós temos é extremamente difícil porque a extrema direita pegou pra si todo o discurso e a prática completamente aviesada evidentemente de superação da democracia burguesa da democracia liberal do estado liberal do capital pra um discurso antissistema de destruição desses mesmos espaços mas pra reafirmação de uma de um de um estado ideal de tradição patriarcal e exploratória que não tem nada a ver com o que a gente quer mas infelizmente esse imaginário quando você fala dele hoje é pior do que antes porque quando você falava antes as pessoas vinham com o discurso de que é isso é utópico temos que lutar com as contradições o PT já tá pra ser eleito a gente vai conseguir aglutinar as forças mudar as estruturas que tão aí há muitas décadas sendo é oprimidas e aí daí vem vir algo interessante hoje se você fala nisso você é chamado de bolsonarista entendeu quando você diz que é preciso pensar algo pra além mas ao mesmo tempo também muito ingrato né porque eu que tô falando isso pra você eu também preciso pensar como é que eu vou financiar um projeto como é que eu consigo ter uma câmera que nem você ou atualizar você precisa atualizar sua câmera você precisa substituir a luz que vai acabar né você precisa tomar uma cerveja você precisa pagar seu aluguel e aí como pensar isso fazendo cinema se você faz um outro trabalho que outro trabalho é esse quanto esse trabalho te permite ou não fazer cinema quanto ele prejudica né ou você é herdeiro aí tá tudo resolvido se tu for herdeiro tá resolvido e aí tu herda não tem que pagar aluguel não tem que pagar porra nenhuma e aí vai viver seus dilemas existenciais de uma outra forma não tem que pagar não tem que pagar não tem que pagar Obrigado.